Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou te falar sobre algo que muitos especialistas aí do mercado falam que é 80% do seu negócio precisa ter isso, exatamente, 80% do seu negócio precisa ter isso e cada dia que passa eu tenho comprovado que realmente isso funciona, funciona de verdade então, sem mais delongas, bora pro vídeo Bom, antes de mais nada, quero te pedir pra você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar aquele like pra que essa informação importantíssima chegue muito mais longe e a muito mais gente tenho certeza que muita gente não faz isso, ou pouca gente faz, tá? então a gente precisa realmente se conectar com pessoas o que é isso? é o tal do chamado Network e eu vou te falar, te dar exemplos aqui, por que você precisa fazer isso são coisas que têm acontecido comigo, que aconteceram ao longo da minha trajetória e têm acontecido agora também bom, lá em 2016, de 2015 pra 2016, mais especificamente em 2016 eu me conectei com uma pessoa que até hoje, essa pessoa nem sabe talvez disso mas tem feito total diferença na minha vida foi uma pessoa lá que me deu dicas sobre técnicas de trabalhar no YouTube alguns métodos, algumas estratégias que ele utilizava no YouTube isso é em janeiro de 2016 e eu comecei a aplicar e até hoje eu trabalho e vivo exclusivamente de YouTube em 2015, quando eu conheci esse mercado de afiliados eu me conectei também com uma pessoa que me mostrou o que era o mercado de afiliados na verdade eu tinha comprado uma franquia e essa pessoa que até é o Marcelo Oste, você pode pesquisar aí sobre camisetas da hora e depois que eu comprei a franquia eu comecei a me relacionar com ele comecei a ter um network com ele e ele me apresentou o mercado de afiliados isso aí foi em 2015 em 2016 eu conheci essa outra pessoa do YouTube em 2016 também eu conheci uma outra pessoa que começou a falar do mercado de SEO que foi lá o Daniel Greco eu comecei a me conectar com ele em eventos que é o Afiliados Brasil e vários eventos que eu fui inclusive eu falo sobre isso aqui no canal, você pode procurar vou até deixar o link aqui abaixo sobre a importância de você frequentar eventos eventos presenciais você se conecta, você conversa com pessoas e ao longo da minha trajetória foi assim em 2016 também eu fui em um outro evento e eu conheci uma pessoa lá que estava desenvolvendo um produto na área de elétrica eu não sou eletricista, eu já falei várias vezes aqui sobre isso eu tenho um canal sobre elétrica e eu me afiliei a esse produto e fui um dos primeiros afiliados eu comecei lá no começo do produto e até hoje esse produto me gera renda na internet principalmente no YouTube então é assim, você precisa realmente se conectar com pessoas para que seu negócio chegue muito mais longe existe aquele ditado, se você quiser ir mais rápido você vá sozinho, mas se você quiser chegar muito mais longe vá acompanhado existe também aquela outra que o pessoal diz que você é a média das 5 pessoas que te cercam então se cerque de pessoas que tem sucesso que já fizeram o que você quer fazer já chegaram onde você quer chegar e é assim que eu tenho feito e uma outra pessoa que eu conheci agora nos últimos anos, acredito, já deve ter um ano que eu conheci é o Erivelto o Erivelto é desenvolvedor lá do pulo do gato ranqueamento de vídeos pulo do gato eu sou aluno lá do curso dele sempre que surge alguma novidade no mercado principalmente de SEO e de YouTube principalmente eu adquiro treinamento eu procuro aprender porque tudo, por mais que você esteja há um bom tempo no mercado você precisa estar sempre se conectando e sempre se aperfeiçoando e sempre fazendo treinamentos então eu entrei lá para o curso do Erivelto e assim eu me conectei com ele eu posso considerar que o Erivelto hoje já é um amigo que eu tenho aqui no mercado digital aqui no mercado de afiliados e hoje, eu digo assim, nos tempos de hoje eu tive o prazer de ser convidado pelo Erivelto para um bate-papo lá no canal dele e se você quiser assistir esse bate-papo foi muito produtivo a gente, tanto eu como ele a gente compartilhou algumas coisas que a gente faz contou um pouco da nossa história como foi a nossa trajetória até aqui para poder sobreviver exclusivamente de afiliado, no mundo de afiliado produtor hoje em dia também que eu sou, ele também é e como a gente faz para viver disso o nosso dia-a-dia, como é que foi as estratégias que a gente utiliza e se você quiser assistir eu deixei o link aqui desse vídeo você vai clicar, você vai lá para o canal do Erivelto você vai assistir o vídeo lá você assiste lá no canal dele e eu tenho certeza que você se inscrevendo lá no canal dele você vai ter muito conteúdo também de valor, muito conteúdo para você começar a trabalhar no YouTube muitas opções então a gente conversa muito com o Erivelto aqui nos bastidores eu aprendo muito com ele tenho certeza que também ele já aprendeu bastante coisa comigo aí e foi muito bom esse bate-papo então se você quiser aprender saber a nossa trajetória e saber que todo mundo passa por isso que você está passando aí pela dificuldade que você está passando pelo momento que você está passando então siga as pessoas que já fizeram o que você quer fazer o que você está fazendo que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito e tem me ajudado então se conecte com pessoas essa é a dica de hoje se conecte com pessoas aqui abaixo do vídeo também tem o link do meu Instagram você pode clicar lá me chamar lá no direct no privado que chama lá no Instagram você pode me chamar lá muitas pessoas têm feito isso eu fico muito contente quando a gente acaba servindo aí de exemplo talvez as pessoas querem nos seguir e acabam vindo perguntar dicas para a gente ali no direct e a gente ajuda e eu fico muito feliz por isso tá bom? então é só me chamar lá também no privado segue o Erivelto no Instagram dele também mas vai lá e assiste esse vídeo aí do nosso bate-papo que vai ser muito bom para você tá bom? um abraço até o próximo vídeo tchau, tchau tchau